Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Já peço pra vocês, deixem um like aí pra mim, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, e deixem também os seus comentários. Gente, vamos falar um pouquinho aqui da Fran Adorno e do Moab. É, gente, ela que postou aí um vídeo no canal dela, né? Mas eu acho que aquele vídeo lá era para ser postado no canal do Moab, né, gente? Porque é a lida do Moab, é ali o que ele faz, é o trabalho dele, né? Mostrando vaca, bararim, barará. Então, eu acho que esse vídeo deveria ser postado no canal do Moab. Mas não, gente, ela postou no canal dela. Eu acho que ela quis se vingar dele, gente, eu acho que sim. Porque o Moab já faz mais de um mês, né, gente? Que não posta nada lá no canal dele. Tava indo bem e tal, né? Parou? Moab parou de postar, gente? É, ó, parou. Mas vamos lá, vamos lá, gente. A Fran começou o vídeo assim, ela falou assim. Ai, gente, eu estava tranquila lá em casa, descansando, bem tranquila, e o Moab apareceu me chamando para ir ver as vacas. Aí, eu tive que ir, né? Aí, eu vim, gente. E ela lá, pacotope, 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 em cima do cavalo. Gente, o Moab na frente e ela atrás gravando. E a todo momento, o Moab perguntava para ela. Tá gravando? Tá gravando? Ela, sim, meu bem, sim, tô gravando. Por isso que eu falo que ele achou, gente, que esse vídeo iria ser postado no canal dele. Eu acho que seria o certo, né? Mas eles que se entendam, né? Toda hora ele tá gravando. Ai, gravou isso. Ai, gravou aquilo. E a Fran mostrando ali, né, gente? E o tempo todo também reclamando, gente. É, reclamando. Ai, porque aqui tem muitos morros, né? Ela disse que ali nas terras do pai dela, que não é pouca, viu, gente? Não é pouca. Pensa no tanto de terra, no tanto de gado que aquele povo tem. É, gente, é muito. E mesmo assim, ainda pegaram auxílio, né? Todo mundo lá pegou auxílio, gente. Pegaram lá, ó. Não, 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 não. Pegaram. Tudo bem, né, gente? Cada um com o seu cada um. E a Fran lá gravando e Moab, tá gravando? Tô, tô gravando. Ela mostrando lá, gente, que é perigoso, né? Porque tem muitos altos e baixos ali. E ela lá com o cavalo morrendo de medo. E foi passar num corguinho assim, gente. Ela morrendo de medo, é claro, né, gente? Óbvio. Isso é serviço de homem fazer, né? Isso é serviço pra homem fazer. Teria que ter ido um homem lá ajudar o Moab, né? Mas não, ele quer que a Fran trabalhe igual ele. É, quer que ela trabalhe também, gente. Não pode estar lá só gravando, não. Ele quer que ela trabalhe também. Aí, gente, parari, parará. Ela uma hora lá filmando. Ele tá gravando, tá gravando. Ela tô, tô. Gravou tal coisa? Gravei. Ai, deu pra ver direitinho? Não sei. Depois tem que ver na edição. E assim foi. E gravando lá, aquela vacaria lá, aquela vacaiada. E Moab laçando vaca. E marcando bezerro. Que bezerro nasceu, eles nem viram. E vaca tava machucada. E Moab curando. E Fran segurando a corda lá da vaca. Pra vaca não levantar. E aquele griteiro da Fran morrendo de medo. Claro, né, gente? Claro, isso aí não é serviço pra mulher. A não ser que se ela já estivesse acostumada, né? A trabalhar nisso. Mas não, né, gente? Ela não é acostumada a fazer esse tipo de serviço. Foi o que ela mesma disse. Que ela não tem, como se disse, ela não tem pique mais pra fazer esse tipo de coisa, não. É muito cansativo. E ela falou que também dá medo, né, gente? É perigoso. Óbvio que é perigoso. Ela falou, isso aqui é serviço de homem. É serviço de homem. Mas Moab quer que Fran vai, né? Eu acho que ele queria mais que ela fosse, gente, pra gravar, pra ele postar no canal dele. Porque ele sozinho não dava pra gravar, né? Coitado. Se iludiu, né? Foi chamar ela pra ir. Tirou ela ali do conforto. Porra, ela não postou o vídeo no canal dele, gente. E a reclamação. Ela falou que foi, desceram ali um barranco, gente, com o cavalo. Ela falou que o cavalo teve que descer de lado. De tão barrancudo que era o negócio, gente. É. É um negócio, assim, bem... E a vaca deu-lhe lá uma cabeçada na perna do Moab, gente. É, acho que até deu uma machucadinha ali, porque ele tava reclamando. E ainda ele perguntou pra ela se ela conseguiu filmar, né? A vaca ali dando uma chicotada nele, né? Ai, gente. Toda hora ele perguntando. Filmou? Gravou? Gravou? Filmou? É, gravei. É, não sei. É, mas, gente... Falar a coisa pra vocês, viu? Falar a coisa pra vocês. Eu acho que a Fran não gostou muito de ter ido, não. Porque é cansativo, é perigoso. E é claro, né, gente? É serviço aí pra homem, né? É serviço pra homem. Porque a vaca, gente, tava virada no giraia. Hora que ele laçou o bezerrinho, né? E a vaca traz e sei que lá, e sei que lá, e foi. E não sei o quê. E aquela vaca querendo... Né? E a Fran ficou afastada. É óbvio, porque é perigoso. Já pensou se aquela vaca vai pro lado dela? Gente, isso aí não é coisa pra mulher mesmo, né? Não é. Não sei por que que o Moab foi lá e tirou a mulher de lá e quis que fosse lá com ele, né, gente? Porque... Quando é que Fran ia apartar vaca? Quando é que Fran ia ajudar a curar a vaca e não sei o que lá de bezerro? Nunca foi, gente. Agora o Moab, né? Quer que ela vai ali, ó, pega no pesado junto com ele. Quer que ela trabalha junto com ele, né? Tem que arrumar uma pessoa pra ajudar ele. Não é assim. Não. Tem certas coisas que não é assim. Mas é que o vídeo não foi postado no canal dele, não foi, gente. Eu acho que ele ficou brabo. Eu acho, né, que ele ficou brabo. Porque o canal da Fran é canal de vlog, canal do dia a dia. O canal dela mostrando ali, né, a rotina dela. Tudo bem que ela foi lá com ele e tal, mas era pra ter postado no canal dele, né, gente? Teve uma outra vez que ela fez um vídeo que ela fez isso também. O vídeo que era pra ter postado no canal do Moab, ela postou no canal dela. Não sei por que cargas d'água, né? Poderia ter postado no canal dele? Poderia, né, gente? Mas não postou. Ficou lá. Tá lá, no canal dela. Aquele vídeo não combina, né, com os vídeos e com o nicho ali da Fran e tal. Mas é isso, gente. Acho que ela ficou com raivinha porque ele fez ela ir, né? Porque no começo do vídeo, como eu falei pra vocês, ela falou que ela estava lá tranquila, em casa. E o Moab apareceu pedindo pra ela ir junto com ele, gente. Tudo bem, às vezes é gostoso, você faz, né, um negócio diferente e tal. Mas se tivesse uma outra pessoa lá, junto, um outro homem, pra ajudar o Moab, né? E não a Fran ali, ajudando ele a fazer aqueles tipos de coisa, né, gente? Que é perigoso, sim. Óbvio que é perigoso. E o Moab, ó... Você acha que ele estava ligando? Nem aí, né? Ele não iria aguentar segurar a vaca pra vaca não ir pro lado da Fran, né, gente? Ele não iria aguentar, né? Ele tem que pensar isso aí também. É perigoso? É perigoso, sim, gente. É perigoso, sim. Bom, meu povo, mas é isso, né? Ele vai trabalhar e ele quer que a Fran vai trabalhar ali junto com ele, né? Mas, né, foi aí o homem que Deus mandou pra ela, né, gente? Que ela pediu pra Deus, né? Aí Deus mandou, né, gente? O Moab pra ela, né? Pra ele fazer ela trabalhar, gente. É, fazer trabalhar. Bom, mas é isso, meu povo. Só vim aqui comentar mesmo com vocês, né? Sobre esse vídeo aí. E foi só mais vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo! Tchau, tchau. Tchau.